E o governo deve liberar na segunda-feira o acesso a R$ 1.045,00, o valor do salário mínimo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, para todos os trabalhadores que tenham saldo em contas ativas ou inativas. Segundo uma fonte do governo ouvida, no entanto, por 30 dias, de 15 de junho a 15 de julho, os R$ 36 bilhões do novo saque emergencial do FGTS só estarão disponíveis no aplicativo Caixa Tem, o mesmo usado por beneficiários do auxílio emergencial, aquele de R$ 600. E de acordo com a mesma fonte, a partir de 15 de julho, o dinheiro poderá ser sacado ou transferido para outros bancos, mas com escalonamento de datas com base no mês de aniversário da pessoa. O dinheiro do FGTS só não estará disponível para saque em espécie a partir de segunda-feira, porque não há papel moeda suficiente para honrar todos os saques. Isso porque ela se soma ao programa de auxílio emergencial, que inicialmente liberou três parcelas de R$ 600 para milhões de pessoas e colocou nas mãos dos brasileiros dezenas de bilhões de reais, o que até o início da pandemia não era previsto.